Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amor assim o veste Tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa Perdi-se um larento e agreste Mori a certeza que eras tu O meu doce de um bem, nossa sobremesa O amor de morango e caju Perdi-te e me tive na cesta Tris e dá-te a volta a cabeça Vem casa em sede, quero o teu amor me afresca Perdi-te e me tive na cesta Tris e dá-te a volta a cabeça Vem casa em sede, quero o teu amor me afresca Tente a pele, cravo, laranja e meu beijo tris como perigo Tanto mel, tanto sol, fruta, suma, água fresca Vem e perdi o juízo Foi, amanhã a cesta em sede, abacate e abruminho e a feira francesa Com uma frangoesa e ui Peguei, brinquei, meti-te na cesta Tris e dá-te a volta a cabeça Vem casa em sede, quero o teu amor me afresca Peguei, brinquei, meti-te na cesta Tris e dá-te a volta a cabeça Vem casa em sede, quero o teu amor me afresca Foi, amanhã a cesta em sede, abacate e abruminho e a feira francesa Com uma frangoesa e ui Peguei, brinquei, meti-te na cesta Tris e dá-te a volta a cabeça Vem casa em sede, quero o teu amor me afresca Peguei, brinquei, meti-te na cesta Tris e dá-te a volta a cabeça Vem casa em sede, quero o teu amor me afresca Peguei, brinquei, meti-te na cesta